A CIDADE NO BRASIL A galera que tá aqui do lado de fora Curtindo, tomando uma mini tubaina aqui E recebendo também Duas gatíssimas aqui fora E outra coisa, os caras só colocam Essas músicas assim Pra falar, as músicas são melhores Que ter que tocar, gente, pelo amor de Deus Ô Carlito Põe um ordem aí, por favor Fala aí, fala aí Carlito Meu, agradecendo aí A presença do meu amigo DJ Benhor Meu, meu brother, velho Você fica me zoando o tempo todo Agora eu posso falar pra você Meu brother, velho Meu brother, aqui, grande DJ Benhor Ele que tá aqui, ele é residente todo final de mês Trazendo muita coisa boa Pra curtir Hoje, infelizmente, não tá com Meu pezinho tá zoado Pezinho do cara tá zoado DJ Botinha, né O cara, ele teve uma torção muito feia por sinal aí, cara Foi feio o negócio Mas ele tá aqui Tá aqui presente junto com a gente É mesmo com dor Nunca deixou de vir pra cá E veio mesmo aí Agradeceu o Vareta que me resgatou O Vareta Eu não consegui me dirigindo O Vareta foi lá e me resgatou Oi? Tá doendo Tá doendo meu pé, filha da mãe O Clodô, velho O Clodô, o Fabão, meu amigo Tá bem Vocês só vão falar pra vocês, velho Vocês zoam demais, velho Tem Clodô, tem Fabão aí Tem todo o rapaziada Tá uma galera lá fora, tá da hora Tá uma vibe, velho Meu amigo, o Adriano Leonel Que tá também, tá na escuta lá Grande Adriano, grande Adriano Grande Adriano aí, meu presente Ah, bro, dá lá, foto Vamos tirar foto agora Tirar foto falando, né, meu Porque senão o negócio fica meio Porra, meio, né É, ué Tá meio antiprofissional isso aqui, viu, cara Nós estamos deixando de ser profissional, cara Ó, tá difícil, hein Pata quebrada, mas deu certo Deu pra fazer aí, tamo aí Ó, o Mini Paiacan Isso, meu filho João Vitor tá por aqui Cabelinho moderno, muito bonito o cabelo Cabelo moderno demais Tá aí Eu também vou fazer Esse novo modelo de cabelo Eu também vou fazer esse cabelo, hein É, logo Ah, você não tem como ser o mãe não, meu Tô com o pé quebrado Deu uma escorregada e tô com o pé quebrado Não, escorrega Você não escorregou não, brother Aí você vai deixar Não é assim, né, filho? Bom, o negócio é o seguinte Esse é o seu canal DJ, o som que você vê Próximo do Soca Disco, DJ Christian Pinheiro Bom, só quero agradecer Sensacional, né, velho Você não deve vir, filha da mãe Falou Sensacional Esse é o canal DJ, o som que você vê A gente continua por aqui Trazendo muita gente boa aí pra você curtir Lembrando que a gente tá aqui Beijo, Cátia Beijo, amor Desde as 6 horas da tarde aí Trazendo muita coisa boa Pra toda rapaziada aí que tá Meu, Zona Norte, Zona Sul, Zona Oeste É... Meu, tem muita gente, muita gente Fabito, Fabito que tá na escândalo já Grande Fabito, obrigado mesmo aí Fabito que tocou às 19 Gisele Balestra, quem mais? Luiz Alberto, grande Luiz Alberto Henri também tá presente aí Otávio Pimenta, grande Pimentão Meu, Pimenta é sensacional, cara Tá devendo a visita aqui, hein, bicho Vem pra cá Beleza? E a rapaziada do Bataclan que tá aqui Grande, pequenininho aí do Bataclan Presente aqui nos nossos estúdios Daqui a pouquinho tem toda a rapaziada aí Fazendo aquele away pra você curtir Esse é seu canal DJ O som que você vê Vamos rapidinho pros comerciais E já já a gente tá de volta Beleza? Vamos lá Em algum lugar do espaço vivem oi zerculoide